Olá, o Alesp Cidadania de hoje vai falar sobre saúde mental. Olha, a atenção à saúde mental, ela ganha mais espaço a cada dia e recentemente a Organização Mundial da Saúde criou uma comissão composta por 11 membros para tratar da chamada epidemia da solidão. A solidão, por sua vez, ela está associada a psicopatologias como ansiedade e depressão. Além disso, ela também está ligada a problemas físicos como a hipertensão e também os problemas cardiovasculares. Observando isso, a nossa Assembleia, a LESP, Assembleia Legislativa Paulista, criou e aprovou uma lei, a Lei 17.625, que institui o Janeiro Branco, que é dedicado a ações de promoção do bem-estar e da saúde mental em âmbito nacional. Olha, para bater esse papo, para conversar aqui, eu recebo a Anne Krumfli, que é psicóloga. Anne, bem-vindo aqui. Acertei o sobrenome, Anne? Acertou. Olha aí, está vendo? Acertei o sobrenome. E o Cadu Souza, que é coordenador do projeto HELP. Bom, a gente sabe que doença não é fácil, é complicado, envolve essa questão também da solidão. Eu sei que é difícil a pessoa, você nesse estado, você precisa de apoio de família, de entes queridos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação, que é a solidão no momento fragilizado que a gente passa, quando tem que passar, quando acontece. Então, Sérgio, a solidão surgiu junto com a subjetividade. Porque na Idade Média, muito tempo atrás, o que que acontecia? A gente tinha um mundo fixo, um mundo simplesmente inflexível. Então, o que que era certo naquela época? Você nascer e permanecer daquela maneira. Existia uma ordem, existia uma cadeia, né? Tudo era simplesmente organizadinho. Então, aquela percepção de individualidade ou de mobilidade social não existia. Aí, o que que aconteceu? Vieram as grandes navegações e descobriu-se a diversidade do mundo e do humano, né? Com isso, o homem, ele trocou de lugar. Então, ele passou a ter escolhas. E o que que gera a escolha? Liberdade. E liberdade gera angústia. Enquanto eu não tinha, né? E era um mundo inflexível, não tinha essa mobilidade, não existia essa questão. Depois que você passa a ter escolha, eu posso ser o que eu quiser. E aí vem a grande questão. O que eu quero ser? Então, né? Vem essa questão da privacidade, da individualidade, da interiorização. E aí começa a grande questão do indivíduo, individualismo e solidão. Como lidar com essa questão? Ah, eu vou ser o que? O que que eu posso ser? Não ser? E vem a, não sei se pressão, mas a questão social, né? Então, o certo é isso. Então, vem os grandes padrões. Então, hoje, agora vindo um pouquinho mais, né? Para os dias de hoje. Então, o que que é certo hoje? Qual que é o padrão hoje? E as redes sociais, elas proliferaram o quê? Essa questão do padrão, né? Então, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. E isso vai gerando na pessoa, se ela não tem a identificação, se ela não se percebe daquela maneira, uma sensação, uma percepção de inadequação, né? E de solidão. Realmente eu estou só. Tanto é que, por exemplo, surgiram vários livros e toda essa epidemia dos livros de autoajuda, justamente por isso. Se você tem tanta liberdade, você pode se construir. Então, você está eternamente se construindo, né? Então, como me construir? E vem essa questão do padrão e a pessoa começa a não se sentir dentro do padrão, começa a se isolar. E é uma coisa interessante que eu posso falar sobre a solidão, que é o seguinte, existe a escolha de estar só e algo que não é escolha, que aí a gente já segue para a patologia. Uma escolha, por exemplo, ah, eu sou com um exemplo bem simples, mas que dá para ilustrar, sou convidado com um happy hour no fim do dia, né? Ah, eu trabalhei o dia inteiro, estou super cansado. Então, eu escolho não ir, escolho ficar só na minha casa, tomar meu banho, dormir. Agora, numa outra situação, numa outra circunstância, por exemplo, eu não tenho trabalhado, posso acordar a hora que for no dia seguinte e falo eu não vou, né? Aí já é uma outra circunstância, aí deixa de ser uma escolha e passa a ser algo, né? Que dói, é uma dor, é uma necessidade do isolamento, né? Pela não identificação com um pertencimento, né? Então, eu acho que a solidão traz muito essas duas questões, da escolha e da psicopatologia. Junto com a solidão, muito associado, está a depressão, né? É, é verdade. Não, não, vamos voltar a falar nisso, que eu quero até citar um exemplo aqui, que eu quero ela, né, Cadu, como psicóloga, vai saber até explicar melhor, né? O que eu vou perguntar logo em seguida, depois eu falar com o Cadu para saber dele, que eu estou vendo na camiseta dele, o help ali. Não te julgo, não é isso, amigo? Te ajudo. Exatamente. Ela é a frase. Eu queria que você falasse o que é o help. Boa tarde, Sérgio. Imagina, boa tarde. Pode falar, pode, pode. Sérgio, doutora, para mim é um grande prazer estar aqui. E por que não te julgo, te ajudo? Porque é um projeto apartidário, sem fins lucrativos, com o único intuito, levar vida e superação para as pessoas, tendo em vista o fato de que é um projeto formado por pessoas que já vivenciaram situações como essa de solidão, depressão, ansiedade, problemas de ordem de saúde mental de uma maneira geral e se superaram. E uma das coisas que nós notamos, né, ao longo do trabalho que o projeto vem realizando e com isso vem crescendo como uma grande corrente do bem, é que uma das dificuldades que a pessoa tem quando está nesse estágio ou de solidão, ou vivendo algum transtorno de ordem emocional, é o medo do julgamento. E essa insegurança em relação ao julgamento é o que faz com que muitas vezes a pessoa se isole. Como a doutora bem colocou, há momentos que é uma opção da pessoa querer ficar só, para ler um livro, para algo específico, mas quando se torna algo muito frequente, isso é sinal de que tem algo errado dentro da pessoa. Então, é não te julgo, te ajudo, o nosso lema, porque é algo que suaviza o pedido de ajuda. Porque sempre que a pessoa tem alguma questão consigo, ela nota que tem alguma coisa fora do lugar, se ela tem aquela insegurança de pedir ajuda, quando ela observa, por exemplo, alguém que carrega no peito o lema, eu não te julgo, eu te ajudo, então isso suaviza para que a pessoa busque pessoas, uma rede de apoio para que ela encontre acolhimento. É um projeto que faz um trabalho de apoio emocional, não é um trabalho substitutivo, por exemplo, o psicólogo é um trabalho que se junta ao dele, um trabalho de apoio, mas que felizmente tem sido realizado com muito sucesso, para fazer as pessoas entenderem que elas podem sim se superar, retomar a sua vida, seguir seus projetos e escrever uma linda história de superação, como a gente gosta bastante de fazer essa colocação. E como você mesmo falou, doutora, é um projeto voluntário, você acabou de dizer aí, mas o que eu queria saber de você é a construção desse projeto, pelo que eu li, pelo que eu vi aqui de vocês, é composto de indivíduos que superaram, inclusive, desafios. Eu queria, se você quiser falar, se você puder falar sobre o teu caso, por exemplo, se você teve algum problema com isso, porque a questão toda aí envolve, dentro da saúde mental, traumas complexos, enfim, eu queria saber se foi o teu caso também, porque como vocês criaram esse projeto com indivíduos que já passaram por essa situação, não é? Sim, inclusive, no meu caso, eu tive síndrome do pânico aguda, a ponto de não conseguir andar na rua sozinho, eu não conseguia ficar em casa sozinho, tinha alguém comigo 24 horas por dia, ia psicólogo toda semana, remédio de tarde a preta, todo dia, tive uma falência econômica grave, quebrei duas lojas, não podia mais trabalhar na área de atuação que até então eu atuava, então eu tive muitas perdas quando eu comecei a vivenciar a questão da síndrome do pânico. Isso surgiu do nada, de repente, ou teve algum, porque geralmente, né, doutora, surge de algum, do nada não, mas tem algum fator que leva ao surgimento da síndrome, do pânico, algum gatilho, alguma, vamos dizer assim, você teve? Sim, no meu caso, foi a questão sentimental, né? Eu tive um relacionamento que não deu certo e que começou aí de mal a pior e com essa questão mal resolvida na área sentimental, então, começaram as crises de pânico. É claro que não foi a esse ápice do dia para a noite. Começou com uma leve insegurança, ideações negativas, pensamentos negativos, mas que foram se potencializando com o passar do tempo. A priori, eu utilizava a seguinte estratégia, eu andava sempre com o telefone de celular e quando eu começava a sentir aquela angústia, aquele misto de pensamentos e sentimentos negativos, eu ligava para que naquela época era minha esposa e a gente conversava e ia suavizando, mas chegou a um ponto que isso já não resolvia mais, então foi se tornando cada vez mais aluno. Quer dizer, desculpa te contar, mas era então um relacionamento já consolidado, você era casado, não era um namoro, que geralmente, né, às vezes acontece muito que você sabe, aliás, os jovens têm tido muito e, cara, impressionante, porque eu fiquei sabendo disso há um tempo atrás, falei, caramba, como jovens, né, li uma matéria sobre isso, estão tendo essa crise de pânico, entendeu, relacionamento mesmo, mas namoro, né, no teu caso, você já tinha uma situação concreta, né, você tinha um casamento, você vivia com essa pessoa, era a tua mulher, era a tua esposa. Sim, exato, e detalhe, né, porque eu estava no auge da carreira profissional, vivendo um momento maravilhoso, mas quando eu comecei a ter problemas nesse relacionamento, eu comecei numa derrocada, vamos assim dizer. Aí veio abaixo. Então, vamos colocar que eu comecei a perder as fronteiras dentro de mim mesmo. Então, de uma leve insegurança, tornou-se um medo muito agudo, a ponto de que o ápice foi quando em pleno expediente de trabalho, porque na época eu trabalhava com alta tecnologia, depois que eu tentei empreender, quebrei também, mas em pleno ambiente de trabalho, eu que naquela época tinha uma carreira em ascensão, admirado pelos colegas na empresa de pontânea, eu tive crise em pleno ambiente de trabalho, sendo que naquela ocasião, a gestora da fábrica de software onde eu trabalhava, o esposo dela já tinha tido esse mesmo problema. Então, quando eu tive a crise em pleno ambiente de trabalho, claro, os colegas ficaram surpresos, presos, assustados, mas ela, além de ter me acalmado, ela teve o olhar sensível de saber o que estava acontecendo. Ela falou, Cadu, muito provavelmente você está com pânico, meu esposo teve isso. Claro, ela viveu isso. Exato. Então, ela falou, você vai ter que buscar ajuda profissional e foi o que eu fiz, mas foi um momento muito difícil, porque na época eu estava num excelente momento profissional, mas eu vim de baixo, vim de uma família muito pobre, então eu tive que estudar muito, passei muita necessidade para vencer a miséria, vencer as condições adversas da vida e reverter todo aquele quadro. Então, eu não conseguia compreender como que alguém que durante a vida inteira superou tantas dificuldades estava simplesmente com medo de tudo. Isso é uma resposta para o doutor aqui, não é? Exatamente. A profissional é ela, a psicóloga, não é, doutor? Aquilo, na época, foi... a minha mente deu um boom, não é? Eu não conseguia compreender como que agora eu tenho medo de tudo, eu que tive que vencer tantos importuns, tantas situações difíceis. E um detalhe, por isso que a gente fala muito de não te julgo, te ajudo, é que quem está ao entorno, amigos, familiares, conhecidos, nem sempre compreendem. Alguns dizem, isso é para escuros, isso é coisa da sua cabeça. E não é. A pessoa que está em meio àquele trauma, vivendo toda aquela situação, muitas vezes nem ela se compreende. Então, é uma das coisas que, inclusive, nos trabalhos onde o projeto faz, seja palestra, ações, a gente sempre também traz a consciência de que quem tem algum ente querido ou alguém no seu círculo social que está vivendo uma situação como essa, não diz que é frescura... Não, eu vou te falar uma coisa, eu me arrependo disso, porque eu falei isso dentro da minha família. Entendi. Te juro, que eu também tive o caso dentro da família, falei que achava que era frescura, que era uma coisa... Falei, não, isso não tem nada a ver. Falei, não. E como tinha, velho. Mas, enfim, eu quero saber da doutora do que ele falou. A tua resposta, porque... Uma pergunta para você. Aliás, não. Ela que é a doutora, a psicóloga é ela, né, Gador? Quer dizer, essa situação que ele colocou. Sim. Geralmente, Sérgio, as pessoas que trazem exatamente a sua frase, né? Não consegui entender como eu, superando tantos obstáculos, barreiras, etc., alcançando um sucesso, de repente acontece. Eu deixei de me entender. Geralmente, não sei se é o seu caso, né? Mas pessoas, assim, tendem muito a não pedir ajuda. Então, elas vão construindo pouco a pouco e não se permite o quê? Fraquejar. Então, assim, eu preciso de ajuda? Não, não é nada, absolutamente nada relacionado à prepotência. Mas, sim, de uma exigência interna, né, de buscar sempre mais. Ter esse... É um auto-perfeccionismo, né? Como você colocou. Eu tive que estudar muito, eu tive que batalhar muito, eu tive que ralar muito. Então, essa cobrança, né? Essa questão de estar imbuído sempre do seu melhor, muitas vezes, quando você atinge, você consegue relaxar. A hora que você relaxa, aí começa a vir, né? Cada um tem uma questão. Exatamente. A sua, no caso, tem como... Não, mas porque do que a doutora está falando é uma coisa que você, de repente, você para e fala, mas comigo, não é possível. Você aceitar. O problema é você aceitar que... Aliás, grande parte, né? Ou a maioria das doenças que não são, é a aceitação. Exato. É você aceitar que você, principalmente, as doenças... Psicopatológicas. Exatamente. Exato. Essa é a dificuldade, né, Cadu? É, e uma coisa muito importante, achei fantástico que a doutora colocou, é a humildade de pedir ajuda. É. Uma das coisas que a gente procura também, sempre passar para as pessoas a quem a gente tem acesso e procura, de alguma maneira, levar esse apoio emocional, é a seguinte frase. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Exato. Porque, quando a pessoa se conscientiza disso, ela consegue segurar na mão de quem quer ajudar para sair do processo adoecedor. Porque, realmente, quando você quer sair de uma situação muito difícil, como a senhora colocou de uma maneira excelente, a pessoa está sempre se exigindo se superar. Mas nós somos humanos, né? Então, nós não estamos livres de falhar ou de não atingir uma meta que nós gostaríamos. E a pessoa precisa trabalhar isso dentro de si exatamente para que ela não entre nesse labirinto de sofrimento, vamos assim dizer, e acabe sem perceber, né, aquele... Aquilo que seria uma questão pontual que, de repente, com um pedido de ajuda precoce seria resolvido, que aquilo não se agrave até chegar no ponto que eu cheguei. Nós estamos no ápice da tecnologia, né, Calu? Mas não somos robôs, né? Então, o ser humano precisa entender que ele tem a liberdade de sentir e pode sentir. Ele pode se ver vulnerável. Isso não é nenhuma vergonha. Eu acho que isso é uma questão... Mas o que eu queria, inclusive, colocar para a doutora antes de fazer a pergunta que eu fiz para você, de entrevistar, mas eu queria... Tem situações em que você, a própria pessoa, não sei se o Cadu já sentiu isso, deve ter sentido também, eu não sei, né? Mas você fala da solidão, né? A solidão de você estar... Muitas vezes eu ouço frases assim, viu, Cadu? De que a questão de você estar só, que muitas vezes você está rodeado de gente, de pessoas, e você se sente só. Isso realmente é um sentimento que prevalece, doutora? Isso é? De você estar na... Porque às vezes você está numa multidão e você não está ali. Aliás, você nem está ali. Então, você realmente está só. Sem dúvida. Pelo que eu entendi. Sem dúvida. Eu não sei se esse sentimento é verdadeiro mesmo, se realmente as pessoas se sentem assim. Sim, sem dúvida. Inclusive, Sérgio, é uma questão muito interessante. Por quê? Porque às vezes eu atendo na clínica casais justamente com essa questão. Então, nós estamos casados há 5 anos, 10 anos, nós nos amamos, mas há um distanciamento profundo. E isso é muito recorrente. O porquê que acontece essa questão? É quando a pessoa começa a se despir da sua identidade, da sua individualidade em pró do outro. Então, você já ouviu falar da síndrome do ninho vazio? É muito parecido com isso. Síndrome do ninho vazio. Então, assim, você abre mão de si para o outro. Quando você o faz, você começa a se perder de si. Aí, muitas vezes, eu pergunto, mas o que você gosta? Quem? Eu? A pessoa fica com medo de falar de si, porque ela distanciou-se muito de si. Não sabe o que gosta, não sabe o que interessa, não sabe o que faz bem, não sabe o que faz mal. Então, o que é muito interessante do trabalho psicoterapêutico é justamente esse. É resgatar esse eu que se perdeu. Fazendo perguntas, se colocando novamente em experiências, perguntando para o outro, né? Dentro de uma dinâmica de casal, por exemplo, o que você gosta, o que eu gosto, o que é comum a ambos. Então, numa situação, como você colocou, de solidão, né? Mas com o social ali, né? Tão presente. É exatamente isso. Quem sou eu nessa multidão, né? Como eu me identifico com as pessoas dessa multidão? Eu não me identifico com ninguém. Porque muitas vezes você está rodeado de gente e está se sentindo só. Sim, exatamente isso. É uma solidão, cara. Você não se identifica, a questão é essa, né? Não tem a identificação, não tem a construção do vínculo. Não é qualitativo, é quantitativo. Então, algo que é muito importante para você não sentir essa solidão patológica, que pode levar a uma depressão, é você sentir-se pertencendo a. Estão pertencendo ao ambiente social, ao ambiente familiar, né? A construção de vínculo afetiva e sólida e qualitativa, né? Fala, Cadu, se queria... Uma das coisas que a rede social trouxe, que é negativa, trouxe um monte de benefício, mas algo que é negativo, inclusive para os jovens, é o excesso de comparação. Que acarreta no que a doutora acabou de colocar, a pessoa se perde, porque ela passa a querer ser alguém que ela não é. Ela perde a sua originalidade e começa a querer se encaixar, mas ela esquece que é impossível agradar todo mundo. A gregos e troianos, como diz o ditado. E aí isso começa a trazer malefício para a pessoa, porque, como a doutora colocou, daqui a pouco a pessoa não se reconhece, ela não sabe quem ela é. Então esse vazio, essa solidão aumenta, então ela está no meio, mas ela não sente que pertence àquele lugar, porque ela já não consegue sequer se identificar. Então quando a pessoa entende que ela precisa se amar, se valorizar, e é claro, ninguém é perfeito, né? Eu tenho a visão de que nós somos pessoas em construção, estamos sempre aprendendo alguma coisa, já diz aquela famosa frase, a gente passa a vida inteira aprendendo e morre sem saber de nada, ou seja, estamos sempre aprendendo, então é importante se autoconhecer para não se perder, porque a partir do momento que você se conhece, você ainda que fisicamente esteja sozinho, você se percebe preenchido, porque você sabe quem você é, suas qualidades, você sabe que quem for gostar de você vai gostar. Pelo que você é. Pelo que você é, não. E isso evita muitos sofrimentos, inclusive a solidão. Sim, e dentro dessa sua questão da tecnologia, das redes sociais, tem uma crise de imagem muito grande, né? Eu atendo muito adolescentes, jovens, adultos, justamente com essa questão. Por quê? Inverteram-se os números. A rede social trouxe muito nisso. Como você escolhe o que você quer ver e o algoritmo inteligente fica te estimulando o tempo inteiro com aquilo que você quer ver, o que você começa a fazer? Se comparar com 0,0001% da população. Por quê? Você é impactado o tempo inteiro com o que tem de melhor no mundo. É o melhor em tudo, no esporte, é o melhor, sei lá, celebridade, né? O que é mais rico, o que é mais bonito. Então, você começa a entrar nesse universo da comparação e esquece que 99,9% das pessoas não são assim, né? E aí, para um jovem que está construindo a identidade, que está se descobrindo com personalidade própria, né? Distanciando-se dos pais, etc. Isso é muito complicado e muito difícil, porque aí ele se impõe ser daquela maneira. E como não consegue, aí vem a questão da não identificação, né? Porque não consegue projetar isso em si. E aí começa a rejeitar-se, começa a achar que tem algo de errado consigo. E aí vem o que? A introspecção, a solidão, né? A pessoa começa a ficar cada vez mais o quê? Introspectiva. Eu não pertenço. Se eu não pertenço, o que eu faço? Eu me isolo. E aí acaba acontecendo aí, quando a gente vê essas coisas absurdas na internet, da própria adolescente, né? Se matar. Sim. Nossa, eu já vi Carlos e eu falo, meu Deus do céu. Mas a gente vai continuar falando sobre isso, tá? A gente vai fazer um pequeno intervalo, viu, Cadu e Anny? Mas já, já a gente volta para continuar falando sobre esse mal, né? Vamos dizer assim, que é a solidão. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a Lespe Cidadania, conversando hoje, falando sobre solidão. E eu quero saber do Cadu, do trabalho, né, Cadu, da HELP, do projeto HELP. Como é que é desenvolvido? Como é que é feito? Bom, começou com cartas escritas à mão pelos nossos voluntários, em locais onde a pessoa se dirigia até ali para tentar contra a sua própria vida, como ponte, viaduto. Então, como a lógica da carta é um remetente, um destinatário, o remetente é alguém que se superou, o destinatário é alguém que precisa superar. Começou assim. Então, nós começamos a ter um feedback incrível de pessoas que chegavam ali na ponte, naquele local em questão, para tentar contra a sua própria vida e começaram a dar feedback. Olha, cheguei aqui para colocar um fim em tudo, mas o que eu li nessa carta me fez mudar completamente o que eu pensava em fazer. Então, com isso, começou a se tornar uma grande corrente do bem. Então, nós entendemos que precisávamos fazer mais. Então, começamos com ações, mobilizações de conscientização e valorização à vida. E uma das coisas que nós identificamos do pessoal do projeto é que muitos desses transtornos começaram na infância, adolescência e juventude. Então, começamos a fazer palestras em escolas particulares e públicas, faculdades também, empresas também. Então, se tornou uma grande corrente do bem, que a gente faz ações, mobilizações, palestras motivacionais e uma atividade que a gente tem um carinho muito grande, que é o Cantinho do Desabarro, que é um espaço de escuta ativa, onde os nossos voluntários, que são pessoas que se superaram, superaram momentos muito difíceis, se colocam à disposição para ouvir, entender e dar um bom conselho. É claro, a gente sabe que saúde mental é uma questão muito séria. Nós temos que tratar isso com muita responsabilidade. Tanto que, quando nós identificamos algum caso que precisa de alguma intervenção clínica, como psicólogo, psicoterapeuta, a gente procura encaminhar de alguma forma. Sim, porque vocês não são profissionais. Não, alguns sim, alguns que compõem o corpo dos voluntários, sim. Vocês têm uma sede? Nós temos alguns espaços que nos são cedidos para realizar alguma das nossas reuniões, treinamentos, a gente trabalha muito com parceria, mas na sua maioria são sobreviventes, pessoas que hoje estão recuperadas, estão bem, estão ali para ouvir e ouvir já é um primeiro passo. E há quanto tempo esse projeto vem sendo realizado? Desde janeiro de 2018. Desde janeiro de 2018 ele vem atuando e, felizmente, a gente tem tido muitos bons resultados, porque é gratificante você ver aquela pessoa que estava pensando no final da vida, aquela frase desse buraco eu não saio, daqui a pouco está fora do buraco, tocando a vida, tocando carreira, seguindo adiante. E por isso que, para nós, a frase não te julgo, te ajudo é emblemático demais, porque aquela pessoa que é ajudada, depois que se restabelece, ela quer fazer parte dessa corrente do bem. Isso é gratificante. E essa questão que o Cadu traz sobre não ter tantos profissionais, chega um ponto, óbvio, que é importante você ter essa estrutura profissional, mas fundamental, Sérgio, é uma rede de apoio. As pessoas, elas caem no desespero porque elas não se sentem pertencendo. Nós somos seres sociais, nós precisamos de vínculos afetivos, qualitativos. Nós somos muito um espelho do outro. Então, se você se sente o tempo inteiro rejeitado, o tempo inteiro não pertencendo, o tempo inteiro isolado, marginalizado por N questões, algumas são reais e outras são realmente psicológicas, uma construção interna, é muito difícil você superar. Então, quando você vê alguém te olhando no olho e fala, eu passei por isso, eu te entendo. Aquilo cria uma solidariedade, cria uma empatia que realmente fortalece. Exato. É muito pertinente o que a senhora falou, porque fortalecem os bons pensamentos e aquelas ideações negativas, elas começam a se dissipar, porque nada substitui o olho no olho. A tecnologia tem trazido muitas coisas boas para a humanidade. Concordo plenamente com você. E não fala comigo sem olhar para mim, porque o cara é aqui, amigão. Não, olho no olho é sério. Não tem jeito, cara. Como você falou, nada supera isso, nada é melhor do que você conversar. Porque você sabe, na hora que a pessoa olha para você, você lê a literatura. Não é só uma pessoa que entenda ou não, não é um profissional, não é isso. O ser humano olha um para o outro, você já sabe. Agora, quem fala com a cabeça, eu acho horrível, parece que dá uma sensação ruim de você ter... Já dizem os antigos que os olhos são a janela da alma. Os olhos falam, mas muitas vezes mais do que a própria boca. Quais são, doutora, os sintomas, no caso, que se caracteriza a solidão? Só para a gente, telespectador, ter uma ideia. A solidão, nem sempre a gente sabe que está com uma solidão caminhando para algo. Exato. Você vai perceber ali, sabe. Isso. Para você ter essa percepção, é interessante você entender como está o seu nível de evitação. Porque quando você começa a entrar numa solidão psicopatológica, perto ali da depressão, você começa a querer isolar-se de absolutamente tudo. Por quê? Você quer evitar a dor, você quer evitar o sofrimento. Então, evitar a dor e sofrimento com o isolamento pode ser até pertinente, mas você se limita a um ponto que você deixa de construir algo que é extremamente importante, que são os vínculos afetivos saudáveis, qualitativos e positivos. Então, eu acho que se eu puder pontuar algo, que assim, presta atenção para ver se você não está caminhando para algo que seja prejudicial, é o seu nível de evitação. Está evitando sair, está evitando falar com pessoas, está evitando seus amigos, coisas que antes te davam prazer, hoje não estão dando mais. Eu gostava de sair, coisa muito simples, para tomar uma cervejinha, para ir na academia, para bater papo com um amigo, um happy hour agora, não. Então, eu estou me isolando socialmente. Esse nível de evitação, de troca, é realmente prejudicial. E eu queria falar também da importância, eu na abertura falei do janeiro branco, eu queria que vocês falassem um pouquinho também da importância desse projeto, dessa lei do janeiro branco, no caso aqui, que são ações da lei 17.625, que é o janeiro branco, que é dedicado a ações de promoções do bem-estar e da saúde mental. Isso é muito importante, Sérgio, porque ainda há um grande preconceito com a saúde mental. Então, muitas pessoas falam, ah, isso é frescura, isso é da sua cabeça. Não, eu fiz um programa sobre esquizofrenia e a doutora falou exatamente o que você está me falando agora. Ela falou, não, as pessoas confundem muito, elas acham que a pessoa que tem esquizofrenia, não, isso é louco, é um débil mental, não é isso. Inclusive, eu entrevistei a mãe de um esquizofrênico, ela me contando. Eu fiquei, foi estarrecedor, eu falei, meu Deus do céu, e as pessoas falam, não, Sérgio, eu sou mãe, eu tenho um filho esquizofrênico e não é loucura, não é, quer dizer que ele é débil mental, que ele, claro, é uma doença que realmente afeta o cérebro, tudo, aquela coisa toda, mas você tem o tratamento, você tem tudo, não quer dizer que a pessoa é louca e que vai chegar ali na hora e vai matar você, vai te fazer... As pessoas se enganam muito com isso. O que a gente precisa aprender um pouquinho, Sérgio, ou prestar atenção, não sei se aprender a palavra certa, é que todos nós passamos pelas mesmas coisas que pessoas que têm psicopatologias possuem, a maioria. Então, todos nós ficamos ansiosos, todos nós ficamos tristes, todos nós temos um pouco, em algum momento de ansiedade, aquela hiperatividade, só que a frequência e a profundidade, a intensidade é que nos diferencia. Então, não é uma questão de loucura, é uma questão de buscar novamente retomar o equilíbrio. Não é frescura, né? Que você simplesmente chegou no seu ápice e, a partir dali, você precisa de ajuda para poder retomar o equilíbrio. E aí entra toda a questão da saúde mental, com a psiquiatria e a medicação, os psicólogos trabalhando essa questão das crenças, os pensamentos disfuncionais, no meu caso, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é o comportamento, os pensamentos, as emoções, numa conexão estrutural, causal, vamos dizer assim, um interferindo no outro, saudável. Então, não é questão de loucura, é isso que a gente precisa atender. Mas a questão da solidão, que eu falei no começo, inclusive, que ela estaria associada a psicopatias, enfim, como ansiedade, depressão, hipertensão. Mas é porque cada doença, assim, as pessoas começam a se sentir sozinha, porque tem uma patologia, alguma... Não, é que, veja, Sérgio, não existe uma única questão, né? Tudo dentro da saúde mental é multifatorial. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem a questão genética, tem a questão da construção de vida, que é o ambiente familiar, que é muito importante. Tem a questão da própria, hoje, a convivência da pessoa, como é que está nessa construção de vínculo. Então, veja, se uma pessoa nasce com temperamento... Vamos ir na base mesmo, a pessoa nasce com um temperamento extrovertido. É uma criança que ela está sempre rindo, que ela está sempre tentando interagir e tem... E, de repente, o morro? Não, e nasce dentro de uma família que, justamente, tenta podar isso, obviamente, não consciente, mas a criança vai fazer alguma coisa, não, isso não pode, isso está errado, ri, baixa, não fala alto. A criança vai se fechando. Aí vem uma experiência de vida, onde ela se vê diferente daquele universo das redes sociais, daquele padrão. Ela vai se fechando. Então, assim, é a rejeição, é o não pertencimento, é a comparação excessiva com padrões que são inatingíveis, a busca da perfeição, que também é inatingível, que gera frustração. Então, o que acontece? A pessoa vai se instrumentalizando de autorrejeição, de autocrítica excessiva. A autoestima vai caindo e a pessoa vai se isolando, por não se sentir pertencente. E aí pode ir para uma crise de ansiedade, pode despertar para uma psicopatologia mais séria, como uma depressão, que é a apatia. É, porque tem muito adolescente que as pessoas, eles se isolam, por exemplo, no quarto. Entra, não fala nada, fica ali trancado, passa 10 horas, 12 horas. Eu não sei se isso pode se comparar também à solidão ou à autorização, começar a perceber. Porque é difícil. Essa é a pergunta até. Como é que a gente consegue perceber esse momento, essa situação que a pessoa está ali naquela solidão, sentindo isso. Em que momento? Como é que você começa a perceber? O exemplo que eu dei da questão do happy hour é muito isso. Se é uma escolha e ela é pontual, não tem problema. Agora, se é uma coisa recorrente e com muita intensidade, aí pode caminhar para uma psicopatologia. Por exemplo, hoje a gente vive a crise da imaturidade emocional. Por quê? Vamos supor que um adolescente entrando dentro desse universo das redes sociais, ele é impactado o tempo inteiro com aquilo. Ele se vê diferente daquilo. Uma coisa que é muito recente, que na minha época, na sua, é recente mesmo, é a possibilidade de você criar um mundo alternativo. Então, nesse mundo alternativo que você cria com os games, com esses óculos, essas coisas, você cria um avatar e esse avatar não sofre. Esse avatar não tem frustração. Esse avatar não precisa lutar por absolutamente nada. Então, é muito mais fácil você viver. Só que o que vai te amadurecer psicologicamente, emocionalmente, o que vai te dar ferramentas? É justamente o sofrimento. É você superar frustrações. Então, às vezes, quando o adolescente se isola demais e cria esse mundo paralelo, quando ele cai na realidade, ele não consegue lidar. aí que vem a questão das ideações suicidas, aí que vem a situação como você pontuou, de um jovem que terminou um relacionamento e acha que isso realmente é algo que pode, sim, levar ao fim da vida, que é a questão do suicídio. Então, assim, passamos recentemente... Só para amarrar, a gente passou recentemente por um exemplo de um reality show que uma pessoa saiu justamente por isso, não conseguiu lidar com frustração. as redes sociais eram um fenômeno nas redes sociais e foi lidar com a realidade ali, foi ver a diversidade do humano, a pessoa falou, não, você está errada, pronto. Então, a pessoa precisa ter essa estrutura emocional e, para isso, frustração é fundamental. Cadu, ainda é um tabu falar sobre transtorno emocional nas escolas? Olha, eu acredito que sim, esse tabu vem sendo quebrado tempo após tempo, mas ainda é um tabu inclusive falar de saúde mental. Reconhecer que alguma coisa está fora do lugar e que a pessoa precisa de ajuda. Por isso que é importante o apoio da família também, se aproximar dessa pessoa, desse adolescente para conseguir identificar a raiz do problema e conseguir levar apoio. e, como a doutora bem colocou, isso tem acontecido cada vez mais cedo. Então, esse tabu de se falar de saúde mental nas escolas, ele está caindo? Sim, mas não como é necessário pelo que nós estamos enfrentando atualmente, em que cada vez mais eles têm mais acesso a esse mundo virtual e não criam uma resiliência. Então, quando se depara com uma frustração, com aquela menina, aquele galante hoje disse um não, disse que gosta só como amigo, então um cai. Na nossa época, a gente levantava a cabeça em frente e partia para a próxima. Então, na cabecinha de muitos deles é como se fosse o fim. Então, quando é uma proximidade da família, da instituição de ensino, que eles passam muito tempo ali, que é a escola. E, por exemplo, você falava agora há pouco do janeiro branco e traz essa consciência, é quando nós conseguimos fortalecer a ideia de falar a respeito, conscientizar para que as pessoas se sintam à vontade de sinalizar se tem alguma coisa dentro delas que não está legal e aí nós vamos conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Mas é importante ressaltar que o apoio da família, a proximidade dos pais é fundamental. Como a doutora colocou, um dia o adolescente, o jovem, a criança, não quer jogar bola, pode acontecer. Agora, quando é muito recorrente, qual é a raiz desse comportamento? Por que meu filho e minha filha estão se comportando dessa maneira? Aí é quando a rede de apoio se faz presente, se aproximando, conversando, olho no olho, sem julgamento, se solidarizando e aí aquela pessoa vai se abrir quanto ao que está acontecendo e aí que ela vai ser ajudada e entender que aquilo não é permanente, que aquilo ali vai passar e ela vai superar. Como você colocou, Cadu, por que é tão importante também, Sergio, ter essa proatividade dos pais? Porque muitas vezes a criança, ela ainda não tem, aliás, nenhuma criança tem o cérebro formado. Então, muitas vezes ela não sabe nem o que ela está sentindo. Então, às vezes, ela fica irritada, ela fica agressiva porque ela não sabe o que está acontecendo com ela, não sabe como lidar com aquilo. Não necessariamente tem a ver com solidão, mas com todos os sentimentos. Então, a preocupação, o interesse da família com aquela criança ajuda até ela se autotraduzir para ela mesma. Então, isso também é muito importante. Essa rede de apoio é fundamental. Sem dúvida nenhuma, você tem que ter ajuda. Como ele falou, a família é muito importante. Se você tem um foco ali com as pessoas ao teu redor que são os seus... Porque, gente, você pode fazer tudo, né, Cadu, o que você quiser com qualquer pessoa. Agora, a família não adianta. Você está sempre ali, eles vão estar sempre do teu lado, não vão te abandonar. Dificilmente... Claro que acontece, não estou dizendo que não, mas a importância da família é isso, é estarem te apoiando, são teus familiares que estão ali convivendo, vivem com você, te conhecem, né? Inclusive, no caso que eu vivi de síndrome do pânico, nesse meu primeiro casamento, a minha ex-esposa, no auge ali da falência econômica, que eu tive uma dívida impagável, não conseguia mais trabalhar na minha área, tentei empreender, quebri as duas lojas que eu abri, então era um montante que, pelo tempo decorrido, hoje seria uns meio milhão de dívida, na época não era isso, mas se fosse atualizar em valores, seria isso. Então, ela esperou dormir e foi embora de casa, mas meus parentes próximos, no caso, minha mãe, minha avó... Assim, do lado, quando tu esperou, tu dormi, pá, tchau, foi embora, fez as coisas... Foi? Quando eu acordei, estava lá a surpresa, eu tive um amigo que teve isso também, quando ele acordou, ela não estava mais, tinha ido embora, saiu com tudo, não sabia nem como, ainda foi procurar, por exemplo, com medo de ter acontecido alguma coisa, não, ela simplesmente abandonou o carro, foi embora. Então, a família, ele foi fundamental, no caso, minha mãe, minha avó, pessoas próximas, me apoiaram, não vai dar tudo certo, você vai sair dessa, porque quando eu acordei, que eu vi que ela não estava mais ali, ali eu já comecei a ter uma crise, então ali eu já peguei o telefone, liguei, eu fiquei tão confuso, que eu não sabia se o que estava acontecendo direito, e ali me dei conta, depois que tinha ocorrido, e a família foi fundamental. E você chegou, você teve filhos com essa pessoa? Não, não tive filho com essa pessoa. Ah, mas ela sai, hoje, por exemplo, você reconstituiu sua vida. Sim, hoje sou casado novamente, há mais de 200, é claro, eu sei que eu pareço que tenho 15, mas já estou ali na casa do tal, é um garoto, é um garoto, é um menino, está vendo, doutor, olha aí, mas olha a diferença, olha que bom, claro, não o conheci, estou vendo ele agora, mas ele emana essa alegria, essa felicidade, e passou por essa situação toda. Exato, e olha que interessante, Sérgio, que linka com o que vocês estão falando, uma das questões, para você descobrir se você está bem, é quando você começa a se permitir tirar sarro de si mesmo, ou rir de si mesmo, que é o que ele está fazendo, e aí você começa o quê? Isso é que é legal, não é velho, você lembrar daquilo, superar e rir, e você rir, tirar sarro do que aconteceu com você, que não foi fácil, claro, nem um pouco, pelo amor de Deus, você passar por uma situação dessa, esse papo de que o homem não chora, não é desqualificar, mas é superar e justamente por isso poder rir, aquilo já não te machuca tanto. Já não dói mais, é uma cicatriz, está cicatrizado, não dói mais. Mas é verdade. Doutora, em que ponto a solidão deixa de ser normal? Exatamente com a intensidade e a frequência, essa é a grande questão, tudo, lembre-se sempre que todos nós temos todos os tipos de sentimentos, mas começou a ficar frequente demais, intenso demais, esse é o grande problema. É aí que você precisa pedir ajuda, é aí que você tem que recorrer à sua rede de apoio, e a questão da, como eu coloquei, evitação, coisas que você gostava, e hoje você não tem mais prazer, você se distancia, você se isola, aí sim, é o momento de você procurar uma terapia, ter uma ajuda profissional. Aí já é uma situação em que você tem que, procurar. E como vocês bem colocaram, prestar atenção, se não é uma pessoa jovem, se não tem a necessidade da intervenção dos pais, eu estou me colocando assim, nesse nível de auto-percepção, para um adulto, realmente. Agora, criança, adolescente, tem que ter esse envolvimento familiar, sem dúvida. Cadu, qual o primeiro passo para quem busca, ou conhece alguém que precisa, no caso, de apoio? Então, o primeiro passo é, caso aquela pessoa, note-se, não é um comportamento diferente, ter um primeiro diálogo, para procurar, de alguma maneira, saber, se realmente é uma coisa passageira, se tem alguma coisa fora do lugar. Se aquela pessoa, não se sentir à vontade, de conversar, perceber que não vai ter como ajudar, indicar que aquela pessoa, procure ajuda. é uma das coisas que nós procuramos fortalecer. Olha, se algo interiormente, não está no seu devido lugar, não é o fim. Então, incentivar aquela pessoa, procurar uma rede de apoio, ou procurar ajuda psicológica, porque é um tabu, que precisa ser quebrado. A pessoa pode sim, ir ao psicólogo. Eu lembro que nessa época, quando eu passei por isso, me ajudou muito, ir na psicóloga, semanalmente. toda semana eu li. E aquilo me ajudava muito. Era um momento que ali eu parava, eu contava o que estava acontecendo, eu contava coisas que interiormente estavam ali acontecendo, pensamentos que não estavam legais. Foi muito bom. Então, é importante que essa pessoa que tem um conhecido, alguém que percebe que tem alguma coisa errada com aquela pessoa, está com um comportamento que não é o normal, característico daquele indivíduo, então, conversar, fazer um primeiro contato, aquele contato, olho no olho, sem julgamento, percebeu que, olha, precisa de algo a mais. Indica procurar um profissional que vai ajudar, que vai, de alguma maneira, ajudar aquela pessoa a sair do processo. Até porque, doutora, claro, sendo um profissional, melhor ainda, mas muitas situações, a gente está falando da família, é importantíssimo, claro, não tenha dúvidas, é o seu alicerce ali, é a família. mas, numa situação dessas, como o Cadu acabou de falar, procurar ajuda, e também as pessoas que estão de fora, elas vão, com o profissional, então, ainda melhor, entender muito mais de quem, você, do que quem está dentro do problema ali. Sim. Não é isso? Sim. Muitas vezes, muitas vezes não, sempre, por isso que se tem o profissional, psicólogo, para poder ajudar. O psicólogo, ele é... Isso é que é importante. Exato. Ele não está de fora, ele tem mais condições de ouvir o seu problema e te ajudar. Sim. Porque, assim, Sérgio, você se ouvir também é muito importante. Então, quando você coloca para fora, você também começa a se perceber, porque a gente separa muito, a gente fala, a questão física, a questão emocional, a questão cognitiva, mas todos nós somos um ser único e integrado. Exatamente. Então, às vezes você pensa, mas aquilo você não quer pensar, você tira da sua cabeça, fala, não vou pensar nisso, não vou ficar mal. Agora, quando você está com um profissional ou você está verbalizando aquilo para alguém, tem uma rede de apoio, você precisa instigar, você precisa investigar, você tem que se colocar de frente com você mesmo. E isso é muito rico, porque o autoconhecimento, nessa circunstância, aliás, em qualquer circunstância, ela é muito enriquecedora. E você se permitir se autoconhecer, que é justamente isso, permitir falar, se permitir se olhar, se permitir enfrentar, não ter medo, não ter vergonha, não se sentir vulnerável e frágil e achar que isso é motivo de vergonha, ao contrário. Então, pode falar. Não, não, eu que ia falar, não, eu interrompi vocês, imagina, é que eu falo demais. Não, mas é bom, mas tem que ser, se deixar três horas no programa daqui para ali. Por isso que eu tive que interromper, porque a gente chegou ao final do programa aqui, eu falei, meu Deus, meu diretor está aqui, já está chegando no final. Pois é, legal, a gente sabia, bom, ótimo papo aqui. Cadu, eu queria, se você quiser deixar alguma mensagem para o telespectador, um chamamento seu, porque já diz a sua camiseta, a Helper, que ajude. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Segundo, você é maior do que a sua dor. Não é a sua dor maior do que você, é o contrário. O que eu quero dizer com essa fala é que, ainda que você esteja vivendo um momento muito difícil, você é capaz de se superar. Se você percebe que não está conseguindo fazer sozinho, então, peça ajuda e precisando de um help, conte com o help. Ou conte com a doutora aqui que vai te ajudar também. Cadu, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado pela participação. Obrigado, doutora. Quer deixar algum recado? Olha, eu vou copiar um pouquinho, Cadu, que é não te julgo, te ajudo. Então, não julgue, ajude. Saiba ter acolhimento, saiba ter empatia, não seja tão crítico para com aquele que tem uma dor emocional e precisa de uma mão, não é? Acho que seria isso. Gente, obrigado. Obrigada pela participação. Até uma próxima vez. O Alésbio Cidadania de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até lá. O Alésbio Cidadania de hoje e aí o Alésbio Cidadania de hoje